Puta que pariu, quase 3 semanas sem postar vídeo. O que que eu tô fazendo com esse canal? Meu Deus. Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o dia de vocês até agora. E seguinte caras, antes de começar esse vídeo eu tenho alguns breves avisos pra dar pra vocês, e eu recomendo que vocês ouçam porque são bem importantes pra ser honesto. E o primeiro deles é sobre o vídeo que eu fiz do Exposed do Jake Puddin há mais ou menos um ano atrás, no qual recentemente eu privei ele, porque a namorada dele chegou pra mim na DM do Twitter e falou que aquele vídeo deixa ela meio desconfortável, que já aconteceu há muito tempo, eles já fizeram as pazes e tals. Então, eu resolvi privar porque não tem porque deixar no ar se deixa alguém desconfortável e se ela pediu com tanta educação. Eu realmente acho que é justo privar. Eu só queria deixar esse aviso dado porque aquele é um dos primeiros vídeos que realmente bombou aqui do canal, e se alguém tem dúvidas do porquê eu privei ele, foi basicamente por isso, beleza? E o segundo aviso, é claro, é sobre a frequência desse canal que atualmente tá a pior possível, sinceramente. Eu não sei onde eu me perdi, cara. Mas eu acho que atualmente teve diversos fatores que me deixaram bem sem ânimo pra gravar vídeo. Eu acho que foram diversas coisas que colidiram e me deixaram bem pra baixo, tipo tretas na comunidade, problemas pessoais. E recentemente eu fiquei bem doente também, então eu acho que tudo isso colidiu pra me deixar bem pra baixo e não querer produzir nada. Mas enfim, o ponto é que eu vou tentar voltar com uma frequência estável de vídeos, pelo menos, sei lá, contar histórias ou falar sobre tópicos redundantes como eu fazia antes. Mas enfim, basicamente é isso. Eu espero que vocês entendam o meu ponto, beleza? Enfim, mano, dado esses avisos, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma história de amor, cara. Uma história de amor tão bonita e tão bela. Esquece Titanic, esquece Your Name. Essas histórias de amor são lixo perto da história de amor que eu vou contar pra vocês hoje. Basicamente, hoje eu tô aqui pra contar a história de um cara chamado Dominique Schmidt. Um cara que se apaixonou, se casou e supostamente engravidou a própria mãe. Que incrível, né, cara? A humanidade tá muito bem encaminhada, mano. Mas é, mano, basicamente eu vi diversos vídeos sobre esse cara na gringa. Eu resolvi compilar os mais estranhos dele e contar a história completa dele aqui pra você, beleza? E sim, eu já fiz um vídeo sobre esse cara no passado, só que eu acho que aquele vídeo ficou bem incompleto e eu resolvi privar. Então eu tô aqui fazendo um remake daquele vídeo, beleza? Então o nosso ritual padrão sobre vídeos cringe pra gente assistir. Pega lá um cafezinho, pega lá sua pipoquinha. E vamos direto assistir mais um vídeo de hoje. Vamos direto assistir mais uma história de amor extremamente emocionante hoje. Então, deixa rolar essa incrível história. Então, como vocês podem ver nesse primeiro vídeo, ele fala que o motivo dele ter se apaixonado pela própria mãe é porque ele acha ela uma velha super gostosa. Tipo, a mina tem 53 anos, mas ele sinceramente comeria ela. E, mano, eu não sei. Esse cara tem que ter algum problema, cara. Ele tem que ser algum paciente clinicamente insano porque, sinceramente, ele deveria estar internado no Arkham Asylum a esse ponto. Porque, tipo, beleza, você achar sua mãe bonita, tá ligado? Afinal, ela é a mulher que te criou. Você tem um carinho especial por ela. Mas ao ponto que você faz um vídeo na internet falando que você comeria a sua mãe, cara. Eu acho que, sinceramente, você tem que ter algum distúrbio mental. Esse moleque é bizarro, mano. Mas você nunca vai entender como muito eu estou em amor com a minha mãe. Eu quero se casar com ela. Eu quero ela tão ruim. Eu só quero estar com ela. O que eu acho engraçado sobre esse primeiro vídeo e tal é que... Ele age como se a mãe dele fosse a única mulher do mundo, tá ligado? Como vocês podem ver pela reação dele, a pica do maluco tá estralando, tá ligado? Ele pensa na mãe dele e a pica do cara fica estralando, mano. O que é totalmente bizarro. Mas como ele mesmo falou no vídeo, não é como se meros mortais, como a gente pudesse entender o amor que ele sente pela mãe dele, tá ligado? Tipo, é meio incestuoso e é meio contra a moralidade pública. Mas quem é a gente pra julgar, não é mesmo? Então, o próximo vídeo que eu quero mostrar pra vocês, sinceramente, é um dos mais bizarros desse cara, beleza? Porque ele fala que ele se casou com a mãe, que eles compraram uma mansão, alguma coisa assim. E a mãe dele faz strip e cheese pra ele e todo esse tipo de coisa. Então, deixa rolar aí pra vocês verem. Esse cara me passa uma vibe ruim só pelo olhar dele, tá ligado? Esse cara parece que tem o demônio nos olhos. É quase como olhar pros olhos da menina do exorcista, só que 10 vezes pior, tá ligado? É algo que realmente me dá medo, cara. Se você quer a minha honesta opinião. Daí você me pergunta, beleza Wolf, como essa história terminou? Eles realmente tiveram uma noite quente de sexo? É tão estranho falar isso, tipo, é um cara falando em fazer sexo com a própria mãe. Mas enfim, basicamente, segundo o Dominique, eles tiveram muito sexo, tá ligado? E, aparentemente, a mãe dele ficou grávida. Eu, sinceramente, não sei o que dizer, mano. Só vamos dar uma olhada no vídeo. Cara, eu adoro, eu simplesmente adoro como ele fala isso, como se fosse uma coisa tão banal, tá ligado? Tipo, haha, fiz sexo ali com minha mãe, tá ligado? Normalzão. Todo mundo faz isso, né? E engravidei ela, porque 2020, mano, 2020, ninguém se importa mais, mano. Se você quer fazer sexo com a própria mãe, quem é a sociedade pra te julgar, mano? Você? Você tá livre pra fazer o que quiser. Uma coisa que é bem frequente nos vídeos do Dominique é que ele gosta de comer a meleca do nariz dele. Eu não sei porquê. Deve ser algum outro fetiche bizarro. Mas esse é um dos motivos do porquê eu nunca quero ter filhos na minha vida, tá ligado? Imagine você tá nos seus 50 anos, tá ligado? Você já tá gordo, barriga cevada de cerveja e todo esse tipo de coisa. E tudo que você quer fazer da sua vida é sentar na porra do seu sofá e assistir a bosta de um programa até tu morrer, tá ligado? E daí seu filho, 20 anos na cara, chega pra ti e fala E aí, pai? E aí? Engravidei a mamãe. O que é que tu acha disso, ó? Eu comi a sua esposa. Como vocês podem ver, a família mais estruturada da América, mano. Tipo, eu posso falar que eu tenho uma família bem desestruturada, mas a família do Dominique, caramba, me supera, mano. E daí você me pergunta Porra, Wolf, o que é que tu acha? Será que o Dominique tá pronto pra criar uma criança, mano? Será que ele seria um bom pai? Pra responder essa pergunta, eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês. E vocês concluem se ele tem capacidade cognitiva de ser um bom pai, beleza? Mas enfim, então o cara que eu acho que se baba enquanto tá cursinho de pelúcia dele Não acho que ele seria um bom exemplo de figura paterna Mas quem sou eu pra dizer alguma coisa, tá ligado? E bom, mano, pra ser honesto tem muita coisa sobre o Dominique Schmidt Tem até vídeo onde a mãe dele fala que eles realmente fizeram aquilo E que ele é bom de cama e todo esse tipo de coisa Só que eu não vou tá reagindo com vocês porque, sinceramente, eu não quero pegar câncer Então é, basicamente, esse é o vídeo de hoje, mano Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui E a nossa lição de moral que a gente consegue aprender hoje com esse vídeo é Não engravide a sua própria mãe, mano, não tente engravidar ela Eu acho que isso é um pouquinho estranho, tá ligado? Então, se você quer engravidar uma pessoa que não seja sua mãe, beleza? Não siga o exemplo do Dominique Schmidt Ele não é um cara a ser seguido, beleza? Então, eu acho que essa é a mensagem final pro nosso vídeo de hoje Se você gostou disso aqui, mano, deixa o like E ajude o meu canal decadente a tentar ter alguma relevância novamente Mas é isso, muito obrigado Então, até o próximo vídeo, galera Eu fui, até mais e bom, tchau, tchau